Atenção à tripulação, preparada para o povo. Oi gente, estamos aqui na Catarata de Iguaçu, a gente vai conhecer essa maravilha, que é uma das 7 maravilhas do Muro. Detalhe, gente, se você comprar o ingresso antes com a sua agência, você não pega essa fila aqui, que é imensa. Olha o tamanho dessa fila. Olha isso. Para a gente ir, a gente tem que pegar um ônibus desse, ele vai deixar a gente ir até lá. Ali é o embarque. Vai deixar a gente bem lá no meio das cataratas. Enquanto a gente aguarda a banca, esse tentado, nós estamos em grupo, em família. Meu filho, minha Mora, nada mesmo. O intruso, né gente? Aí tem Riífero, Thaline, Maricelar e Berg Filho. A gente vai conhecer agora uma das 7 maravilhas do Mundo, que é a Catarata de Iguaçu. A gente vai conhecer outra maravilha, porque eu sou uma. É a 7 maravilha. A gente vai conhecer outra maravilha, porque eu sou uma. É a 7 maravilha. A gente vai conhecer outra maravilha, porque eu não confidei. É a 5. E aí Toda vez que eu tô me levantando Do chão que você me deixa Tu me procura e a gente faz amor E de novo eu levo uma rasteira Nós estamos na van, agora a gente tá indo com umas cataratas do Iguaçu Esse é o nosso motor, aqui também é dono Na van O Ricardo tá animado hoje, né? Já vê você Uhul, partiu 11 quilômetros São 11 quilômetros Vai até as cataratas mais abertinhas Pra gente seguir A gente optou por vir logo almoçar, gente Porque já são meio-dia aqui no nosso horário E a gente tá Moendo de fome Mas a gente já viu as cataratas Meu Deus, é a coisa mais linda do mundo Já deu pra ver Vou mostrar Só um espólio, né? Da natureza Mas lindo, lindo, lindo Vamos almoçar Gente, olha o local que a gente tá almoçando Coisa linda Olha a vista E bem lá no fundo Porque não tá dando pra ver Tem a ponte lá E a galera faz foto É muito linda aqui Ficou bem legal Olha isso Tô apaixonada, Sérgio Meu, olha gente Meu prato Tá legal, né? Eu ia cantar muito Eu tô pra carne Mas o meu tá legal Gente, olha só O que é interessante Aqui onde eu tô é Brasil Porém ali Onde tem aqui Não dá pra vocês verem, né? Mas eu vou filmar de outra forma Que vai dar certo Só quero te dizer que ali é Argentina, tá? Então A gente tá numa divisa aqui entre Brasil e Argentina A gente vai estar sempre na divisa aqui nessa região Porque realmente, gente Não tem como A gente tá em território brasileiro Mas é sempre na divisa Brasil e Argentina E Paraguai É massa, né? Fazendo uma horinha, né? Porque alguém foi no banheiro e quase não volta, né? Quem foi? Quem foi e foi no banheiro? Alguém foi no banheiro e quase não volta Ok, quase não volta Vamos lá conhecer a Somoza Esses cataracos de Iguaçu Com 17 maravilhas do mundo Vem, filho, gente Pera que o filho também Não tá querendo descer nada Vem, vai, filho Um abraço Vamos lá Vamos pegar agora aqui Gente, a gente vai descer Com escada até considerável Olha isso aí, ó Meu Deus, vamos lá Gente, olha a quantidade de cachoeiras que tem ali E ali embaixo você vê um barco, né? É o... Uma cuco Que chama Esse passeio aqui Esse passeio os meus filhos vão fazer Eu não vou fazer Porque como eu tinha visto na internet que molhava Eu optei por não fazer Mas só que a água não tá com esse nível muito alto, né? Tá baixo Então não dá pra fazer, não Eu não vou fazer Mas é lindo Cada degrau que você desce A vista vai ficando mais pertinho E valendo muito a pena a viagem Olha isso Gente, é muita escada, tá? A gente não chegou ainda nem na metade do caminho Mas olha isso Tem passeio de helicóptero Pra quem não quer andar Demais Mas aí é opcional, né, gente? Pra você ver de pertinho assim, ó Nada melhor do que você andar um pouquinho Faz bem pra saúde, viu? Olha, aqui fica assim, ó Faz nada Sempre mansinho Coisa mais linda Gente Olha que coisa mais linda Olha isso Olha isso Olha que linda Gente, eles não têm medo São mansinhos Olha isso A borboleta pousou em mim, ó Chegamos Gente, que perfeição Eu tô passada Olha isso Meu Deus, que coisa linda Gente, vale muito a pena, sério Muito Mas muito Mas muito mesmo, viu? Chegamos mesmo, gente É real Olha isso Que coisa linda Olha isso De um lado do outro Realmente É uma maravilha, né? Olha isso Olha isso Aqui, gente Olha isso O carro dos mamunas assassinas A Brasileira amarela E o cenário também, tá? Paraguai Guarulhos Santos Que Carro do Lister Bim Olha o senhor dele lá, ó Ai, que legal Gente, olha o quarto do Mister Bim Que legal A TV dele Só faltou o ursinho dele, né, tá? Mas aqui é uma foto do ursinho na vareja Com ele também, ó Que legal E olha aqui a sala do Mister Bim Olha isso Isso, é Tati Gael A foto aqui é bem sinistra, ó Celetérios Torpos de Criões De agosto Bem sinistra Acho que é Walkenhead Nossa Bem sinistra, mas é legal Vamos sair daqui Tem combi aqui, ó Uma árvore Gente, já passei o bem divertido Vale muito a pena você entrar aqui, viu? Se você vier pra Foz do Iguaçu Não deixa de conhecer, não Quem não é fã do filme De volta pro futuro Olha aqui o carro Maravilhoso Um dos filmes que eu mais amo na minha vida Olha isso Bem É muito irável Muito show, né? O skate dele lá, ó Caça Fantasmas Original, gente Original Só faltou mesmo Olha o boneco lá Que legal É um destruidor de planos Eu falo que te odeio Digo que não quero Juro que não amo Mas seu beijo É um destruidor de planos Eu falo que te odeio Digo que não quero Juro que não amo Mas seu beijo É um destruidor de planos Eu falo que chanteio, digo que não quero Juro que não, amor, mas o seu beijo É um destruidor de planos O amor vivo me quebrando Isso é pra chegar Rodrigo, me acorda Acorda Você vai dormir Acorda